Bom, isso dito, eu vou chamar ao palco o Elison Martioli. Por favor, palmas a ele. Só para fazer uma apresentação rápida, o Elison é brasileiro, estudou na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, tem um duplo diploma pela Ecole Politecnique, um pós-doutorado pelo MIT, é atualmente professor da Lausanne, e o resto é ele que vai contar para a gente agora. Muito obrigada, Elison. Bom, olá, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de vir aqui, compartilhar um pouco a minha experiência, espero que isso ajude de alguma forma a todos vocês. Então, meu nome é Elison Martioli, eu sou professor de Engenharia Elétrica e Física Aplicada na Escola Politécnica Federal de Lausanne, ou IPFL. E eu gostaria de hoje compartilhar como foi toda a minha trajetória, onde a coisa mais importante não é a trajetória em si. Eu vou mostrar para vocês que essa trajetória fazia parte do que era o meu sonho. Vocês têm um sonho que pode ser que não seja esse, não é importante. Mas o que eu quero mostrar é que tiveram pontos importantes nessa trajetória, que eu acredito que sejam importantes para qualquer trajetória de sucesso. Eu imagino que todos os palestrantes aqui tenham tido elementos que sejam parecidos com esses. Então, não se foquem tanto nessa trajetória, mas sim nos pontos importantes. Então, no final dessa apresentação, eu gostaria que, primeiramente, mostrar como é uma carreira científica, acadêmica, no meio tecnológico, em grandes faculdades no mundo. E a segunda parte é fazer um resumo desses pontos que eu achei importantes, que eu espero que isso seja o mais importante para vocês do que o que eu fiz, que era só o meu sonho pessoal. Então, não é muito importante. E eu gostaria de citar essa frase do Steve Jobs, que é... É verdade, na verdade. Você nunca consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, hoje eu gostaria de conectar os pontos da minha trajetória, olhando para trás, e mostrar essas coisas que eu achei importantes. Então, a primeira parte importante disso é... Eu acredito que seja a definição do objetivo. A definição de um plano de carreira. O que vocês querem ser, o que vocês querem ter, o que vocês querem fazer no futuro. Muito mais importante do que... Puxa, eu quero entrar na Ecole Polytechnique, eu quero entrar na USP. Isso não é um objetivo. Ou então você falar, eu quero ser rico, eu quero ter saúde. Isso não é algo específico. Você define o que você quer. Você não tem como fazer um plano, eu quero ter saúde. Mas você pode definir especificamente o que você quer, onde você quer atingir. Então, esse é o primeiro ponto. E isso, para mim, começou quando eu ainda era criança. Então, uma coisa que eu tinha quando eu era criança era que eu... Sempre que eu assistia esses filmes americanos, de pessoas em grandes universidades, Harvard, MIT, Nossa, aquilo me dava um negócio por dentro que eu... Eu não sei de onde vinha, mas me... Era uma excitação. Eu falava, ainda criança. Ah, puxa, eu quero ir para um dia para esses lugares. E era tão forte que... Eu me lembro, ainda como criança, eu escrevia na minha lousa. Eu vou entrar no MIT. Eu entrava no site, falava, como é que eu consigo chegar lá? Totalmente inocente, mas... Mas era uma coisa que me... Eu tinha quase uma obsessão por esse tipo de carreira em ciência, essas coisas. Quando eu ia para a biblioteca, eu pegava livros e várias vezes eu me via olhando a bibliografia da pessoa. E, às vezes, eu olhava eles, indo para essas universidades, e eu tentava ver o que ele tinha feito para conseguir chegar lá. Então, eu não sei por que eu tinha isso, mas eu tinha. E é uma coisa que eu acho que definiu bastante todo esse meu percurso. O segundo ponto principal foi que eu nunca tive nada de especial. Eu não nasci superdotado, não nasci... Como qualquer outro brasileiro, não tem nada de muito especial além dessa obsessão. Então, eu estudei em colégio público, não tive nada de especial. Eu fiz colégio técnico. Então, quando criança, eu gostava muito de pegar brinquedos quebrados, carrinhos, tirava o motorzinho de um, tirava a lampadinha de outro, eu fazia o meu mesmo. Então, eu tinha 10, 11 anos, eu tinha meu carrinho de controle remoto, que eu tinha feito. É uma coisa que eu adorava, porque foi eu que fiz aqui. Então, eu acabei fazendo um colégio técnico em eletrônica também por causa disso. E todo esse sonho de ir para o MIT não era muito claro na época como chegar lá. Então, para mim, o que era claro era que eu queria estar na melhor faculdade de engenharia do Brasil. Para mim, eu queria entrar na escola Politécnica. Ficou o meu objetivo. Obviamente, tendo feito escola pública e tendo feito colégio técnico, não é a melhor receita para entrar na USP. No colégio técnico, você aprende outras matérias em eletrônica, mais matérias exatas, mas não tanto história e geografia, o que é necessário para passar no vestibular. Então, eu tive que fazer um cursinho logo depois do meu colégio técnico. Então, eu trabalhava também durante o dia e fazia o cursinho à noite. E eu fazia também um curso de matemática no sábado e domingo. Então, eu não tinha muito tempo para ficar estudando, mas o que isso dá era que qualquer minuto que eu tinha, eu aproveitava. Minha sala de estudo era muito mais no ônibus e metrô do que na minha casa. E eu acho que isso é uma força do brasileiro. A gente, hoje, estando no exterior, as oportunidades dadas aos alunos são muito diferentes. Os caras têm o dia inteiro para ficar na escola, a volta, eles moram perto de onde eles estudam. Nós, brasileiros, não somos assim. Nada é dado fácil para a gente. A gente mora longe, eu morava na Zona Leste e eu estudava na Zona Oeste. Mais de duas horas para ir para a escola politécnica. Vários dos meus amigos tinham que trabalhar e estudar. Mas isso não impede a gente de chegar onde a gente quer. Então, eu acho que isso é uma força brasileira. A gente está acostumado a não termos coisas dadas de graça para a gente. A gente luta e a gente consegue. Então, isso eu acho que é uma coisa bem bacana que a gente tem. E durante todo esse tempo que eu trabalhava, eu percebi que aquilo não era uma coisa que eu gostava. Não era a minha... Trabalhar eu gosto, não é esse o problema. Mas trabalhar para alguém onde eu estava me esforçando e no final eu não via a razão para aquilo. Uma coisa que eu me lembro, para mim, o domingo era um dos dias mais tristes da semana. Quando começava o Fantástico, para mim era aquela coisa que eu... Não, eu te juro, eu tinha uma depressão. Eu falava, poxa vida, amanhã começa. E eu ficava pensando, mas por que a vida tem que ser assim? Por que eu tenho que sofrer cinco dias a semana para ter dois dias? Nem dois dias, porque domingo não é um dia de prazer, mas... Em teoria, dois dias de prazer. Eu nunca entendi isso. Eu não entendia por que que meus amigos ou familiares... Chegava domingo à noite e o cara estava em semidepressão. Tem estudos que mostram que segunda-feira de manhã é o dia onde mais se comece suicídio no mundo. Não, tem umas coisas interessantes. Enfim, então para mim ficou claro que eu não queria fazer aquilo. Eu queria achar alguma coisa que eu tivesse obsessão, que eu tivesse paixão, que eu gostasse de estar fazendo, que para mim, talvez os sete dias da semana seriam fins de semana para mim. Então, era o meu sonho. Então, tudo bem. Então, eu fiz o meu cursinho. Estudava à noite, não tinha tempo, estudava. E acabou dando certo. Entrei na escola Politécnica. Era a única que eu queria, a única que eu prestei. Falei, não quero o plano B. O plano B é refazer isso, se eu tiver que refazer. E aí, acabou dando certo. Fui admitido na Poli. Fiquei muito contente. Falei, esse foi o primeiro grande salto dessa minha trajetória. Eu poderia falar para vocês que tudo funcionou maravilhosamente bem. A verdade é que não foi assim. Eu entrei, a minha classificação era 812. A Poli só tem 750 vagas. Eu só entrei porque teve gente que desistiu. Teve treineiro que não entrou. Eu não estaria lá se pessoas não tivessem desistido. Mas isso não importa, porque no meu CV, nunca vem marcado a minha classificação. Vem marcado que eu estudei na escola Politécnica. Isso é o importante. Então, eu estava extremamente feliz. Para mim, puxa, eu tinha passado um ano inteiro dormindo. Eu nem sei quantas horas eu dormia. Estudando em ônibus e tudo, e tinha dado certo. O único problema disso era que, naquela época, você entrava na Poli em uma grande área. Então, você dependia das suas notas a área onde você ia estudar. Então, os 750 estudantes estavam lá. Então, dependendo da sua nota, você podia escolher a eletrônica, que era a minha opção. E que, na época, era a mais escolhida. Mas, tudo bem, era isso. Eu sabia que, se eu continuasse em último, eu não ia ter muita chance. Só que o que aconteceu também foi que, quando eu entrei na Poli, as matérias que eu não tive no colégio, que era História e Geografia, que foi o que me fizeram entrar em último na Escola Politécnica, não existiam mais. As matérias técnicas e de matemática, que era o que eu adorava, eram só o que tinha ali. Então, a Poli começou, para mim, era... Primeira coisa, eu só tinha que estudar, eu não tinha que trabalhar mais. Eu nunca tive tanto tempo na minha vida, mesmo que eu tinha duas horas de condução para ir e para voltar. Para mim, era a minha sala de estudo também, então, tanto faz se eu estivesse em condução ou não. E, além disso, as matérias eram o que eu gostava. Então, eu comecei muito bem em todas as matérias, porque era o que eu gostava. Então, eu passei do número 812, seis meses mais tarde eu estava em 200. No final do ano, eu estava em 15º. Quando eu fui escolher a minha coisa, eu entrei em primeiro lugar. Aquela frase, que os últimos serão os primeiros, às vezes acontece. Então, ali foi... Mas eu não estava muito interessado nisso. Isso nunca foi... Porque, como eu disse, a minha classificação nunca aparece no meu CV. Pouco importa se eu sou o primeiro ou se eu sou o último. O que, para mim, era importante era que eu adorava o que eu estava fazendo. Todas as matérias eu adorava e eu percebi durante todo esse tempo que o que eu gostava não era muito a aplicação de um certo dispositivo eletrônico, mas ela sabia o que estava por trás dele. Qual que é a física por trás de um certo componente. E eu percebi que toda a minha forma de estudo sempre foi essa. Eu não tinha muito... E eu acredito que vocês têm a mesma coisa de decorar fórmulas, de decorar como a coisa acontece. Mas, uma vez que você entende o que está acontecendo por trás, você consegue deduzir em qualquer momento. Você nunca mais esquece aquele conhecimento. Então, era o jeito que eu tinha e deu certo em todo esse tempo. E outra coisa que eu tinha desde criança era essa paixão por ciência. Então, mesmo durante a poli, eu fiz vários projetos de iniciação científica onde eu queria testar essa área de ciência, ver se eu gostava disso e tudo. Eu fiz em engenharia biomédica, em inteligência artificial. Nunca achei exatamente a área que me interessava, mas eu nunca perdi aquilo da minha cabeça. E foi aí que a Ecole Politecnique apareceu. Foi nessa época que a Polita começou a fazer essas colaborações de duplo diploma. E, então, eles tinham feito essa com a Ecole Politecnique. E, para mim, eu falei, puxa, é isso que eu quero. Uma escola super básica em matemática e física era o que eu adorava, era o que eu queria continuar fazendo. Então, na época, a Poli selecionava, eu acredito que seja o mesmo tipo de seleção, selecionava uns 12 ou 15 dos melhores alunos de todos os anos. E esses podiam passar o concurso da Ecole Politecnique. Então, aí que veio o fato de eu estar entre os primeiros colocados, que me ajudou, porque eu fui um dos escolhidos. Mesmo estando no quarto ano, eu acabei sendo escolhido para passar esse concurso. Passei, acabou dando certo. Os professores franceses foram desses 12 ou 15 alunos. Eles escolheram eu e mais um amigo meu. Então, esse foi o segundo grande salto aí na minha trajetória. entrei na Ecole Politecnique para continuar estudando o que eu gostava. E, para quebrar um pouco o gelo, eu vou pôr aqui um pouco das fotos. Então, a primeira coisa que... Eu não preciso falar isso para vocês. Estudar no... A maioria que tem essa oportunidade de você conhecer como é uma nova cultura, uma nova forma de estudar, ser fluente em uma nova língua. Então, isso é uma chance muito boa que todos nós tivemos. Então, aqui era eu e mais vários outros estrangeiros na entrada da escola. A Politecnique, como vocês sabem, é bem tradicional aqui. Então, a gente tinha esses uniformes. Você parece um pouco Napoleão Bonaparte. E tinha essa parte tradicional também de desfilar no dia da tomada da Bastilha, na Champs-Élysées, em frente ao Presidente da República e tudo. Então, isso é... Em nível pessoal, foi bem bacana. Uma experiência bem enriquecedora. Em termos acadêmicos, a escola é bem difícil para entrar e é bem difícil para sair. Não tem muito segredo. Eu cheguei lá e percebi rapidamente que o nível de matemática e física que exigir pela escola era muito mais alto do que eu estava preparado para usufruir. Vindo de uma escola de engenharia, a gente não tem uma base em matemática e física tão forte quanto os franceses que fazem a pré-cala. Eu imagino que eu não preciso ficar insistindo muito nesse tópico aqui. Então, é a primeira vez que eu posso falar e o pessoal me entende. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso não é importante. Não é importante onde vocês estejam hoje. O importante é o gradiente, a derivada, o quanto vocês aprendem em cada fase da vida. Isso é uma coisa que eu vou mostrar. Então, chegando na Politecnica, os primeiros anos foram horríveis. Foram a primeira vez que eu tirava notas baixas. Eu falei, caramba, eu só estudava. Era o que eu fazia. Era todo minuto do meu dia, eu estudando e eu tirava nota baixa. Como é que pode? Sempre deu certo. Essa é a minha receita de sucesso. Você está acostumado a fazer um bolo e, de repente, o bolo não funciona. Então, os primeiros meses foram ruins. Mas o que eu percebi, e uma coisa que eu acho que é bacana, era que essa situação é muito melhor. Você está rodeado de pessoas que são muito melhores que você do que você estar em uma situação onde você é o melhor. Se você está em uma situação onde você é o melhor, a única coisa que você pode fazer é ensinar. Quando você está em uma situação onde você está rodeado de pessoas melhores que você, eles te puxam. É aí que você vai aprender. E foi isso que aconteceu comigo. Não foi agradável, mas depois... Mas depois do primeiro semestre, eu comecei a tirar notas melhores. Depois eu comecei a tirar notas melhores que as dos franceses. E, no final, eu estava tirando o A em tudo. Então, isso eu achei uma experiência bem bacana. Você começa, não importa onde você está. Não importa você entrar em último da polio. O importante é o quanto você aprende. É a derivada, não é aonde você está. Então, no final, hoje eu estou muito feliz de ter tido essa experiência. Hoje eu até esqueço que eu tinha sofrido. Eu só lembrei porque eu estava preparando essa apresentação. Mas, hoje eu estou onde eu estou por causa disso. E, durante todo esse tempo, ficou claro para mim que essa área de ciência também, eu gostava disso. Então, no final, no terceiro, no quarto ano da Politecnica, você pode fazer um estágio científico. E eu estava bem interessado na área de fotônica. Em especial, cristais fotônicos. E aí eu achei um professor, a Claude Weissbüch, na Ecole Polytechnique, que fazia pesquisa nisso. Eu fui lá, conversei com ele e tudo. Aí ele me convidou para fazer um estágio na Universidade da Califórnia, o que depois virou meu PhD. Então, esse foi o terceiro grande salto nessa minha trajetória, que foi quando eu fui para a Universidade da Califórnia e fazer o estágio e o PhD logo em seguida. Então, chegando lá, é um lugar fantástico. Você chega à Califórnia, eu acho que tem uma média de sete dias truosos por ano. Você passa meses sem ver chuva, meses sem ver nuvem. Nossa, isso é paraíba. A Universidade, ela... Vamos ver se eu tenho um laser aqui. A Universidade, ela ficava na beira do mar. Então, uma das portas dela, você saía, você já estava no mar. Então, é um lugar super agradável para se chegar. É difícil para estudar. Depende do objetivo. Em termos acadêmicos, é excepcional. Então, eu fui convidado para fazer essa parte do clistais fotônicos no grupo do professor Suji Nakamura, que era um grupo do cara que inventou o LED. Então, eu chego num lugar e eu sei que eu estou trabalhando em LEDs, no grupo da pessoa que inventou isso. Quando eu cheguei lá também, a faculdade tinha cinco prêmios Nobel em atividade, o que é algo raro. E isso foi antes do professor Nakamura ganhar o prêmio Nobel em 2014. Então, a universidade tinha... Hoje tem seis prêmios Nobel em atividade, o que é impressionante. Aqui foi no dia da minha defesa do doutorado. No meu comitê, eu tive a oportunidade de ter dois prêmios Nobel. Aqui o Cromer e aqui o professor Nakamura. Então, é uma oportunidade única de estar rodeado de pessoas desse calibre. E é mais um exemplo onde você está cercado de pessoas que são muito melhores que você. Eles te mostram como as coisas devem ser feitas e o que você está fazendo de errado. Então, isso foi uma oportunidade fantástica. Eu adorei. Adorei a pesquisa. Como eu falei para vocês, eu estava estudando, investigando LEDs. Isso foi no ano de 2006. E as pessoas em geral me perguntavam, por que você está estudando LEDs? Não existia produtos ainda. Existia talvez TV a LED, mas... Mas para que? Eu falava, o nosso objetivo é fazer isso tão eficiente que você consiga fazer uma lâmpada. E a gente consiga substituir todas as lâmpadas do mundo usando isso daqui. Você fala, mas para que você está fazendo isso? Essa lâmpada fluorescente é demais. Muito melhor que a incandescente. Uma coisa da pesquisa científica é isso. A gente está tentando descobrir e resolver problemas que a maioria das pessoas não sabem que tem. Elas só vão saber que tem quando vira um produto. Mas o objetivo da pesquisa científica é tentar adivinhar qual vai ser o problema daqui a 10 anos. Qual vai ser o produto que as pessoas vão ter necessidade daqui a 10 anos. Então, para a gente, estava muito claro por que a gente estava fazendo aquilo. Só para dar um exemplo, a nossa pesquisa era num componente optoeletrônico, um LED, uma coisa bem pequenininha. Mas se você olhar a iluminação em geral no mundo, ela consome cerca de 20% de toda a eletricidade produzida no mundo. Se a gente conseguisse fazer, naquela época, uma lâmpada LED com 150 lumens, uma unidade de emissão de luz, por watt de potência que você coloca no teu LED, a gente conseguiria economizar quase 50% dessa energia consumida. Se a gente fizesse esse LED, em termos de economia, seria a mesma coisa que a economia que a gente ia ter, a mesma coisa que a produção de 250 reatores nucleares no mundo inteiro. Então, você imagina, você está fazendo uma pesquisa num componente micrométrico, sabendo que você pode ter um impacto desse tamanho no mundo. Então, para mim, era uma coisa que me motivava demais. Eu falava, puxa, eu posso fazer alguma coisa que realmente pode mudar o mundo. Então, eu estava todo esse tempo bem motivado. E a minha pesquisa, o que eu desenvolvi foi a... Então, aqui é uma figura de um corte transversal de um LED. Então, aqui você tem um semicondutor. E o que eu desenvolvi foi essas espécies de bolhas de ar que você coloca de forma periódica dentro de um LED. E o que ela faz é que a luz interage com essas bolhas e ela sai de forma muito mais eficaz do componente. Então, o componente emite luz de forma muito mais eficaz do que sem isso. Então, com isso, a gente passou de uma eficiência de 80% antes a 94% por causa desse tipo de tecnologia. E, então, com isso, eu acabei recebendo um prêmio durante o meu PhD. Então, foi uma coisa fantástica, deu tudo certo. E outra coisa da pesquisa científica é que, como o autor desse trabalho, eu tenho as patentes disso. Então, os autores em universidades de pesquisa, o que você desenvolve, você cria patentes e, se alguém licenciar aquela patente, você recebe um cheque no final do ano. Então, todo ano eu recebo um cheque por causa disso. Então, sempre tem uma motivação extra. Não falei de quanto era o cheque. Não, não, mas... No final, o valor do cheque não importa para mim. É o fato de eu ter feito alguma coisa que me... Isso daqui me dá muito mais satisfação do que qualquer cheque, porque não estou falando de muito dinheiro. Nesse momento, o que ficou claro para mim era que eu gostaria de ser um dia professor. Quando está cercado desses professores, me mostrou que, na verdade, é uma carreira que me motivava demais. Eles estão no limite da ciência, eles estão todo dia pensando em inovações, como descobrir algo novo, qual que é o problema que a gente vai ter no futuro. Eles viajam o mundo inteiro apresentando os resultados deles. Eles fazem patentes e recebem um retorno financeiro pelas descobertas deles. Vários desses professores, dessas descobertas, eles fizeram as empresas deles. Então, vários deles têm uma, duas, até quatro startups que eles começaram com esse tipo de coisa. Então, essa é uma diferença da universidade de pesquisa em grandes lugares, nos Estados Unidos ou na Suíça, assim também, comparado com outros lugares. E, infelizmente, o Brasil tende a ser assim. Existem leis que não deixam o professor ou o pesquisador ter um benefício próprio. Então, não deixam você criar a tua empresa ou não deixam você ter a tua patente porque é como se fosse o dinheiro público sendo usado para benefício próprio. Lá fora, é o dinheiro público finalmente virando algo de benefício para a sociedade. Cada empresa dessa tem mais de 100 funcionários bem pagos, 100 doutores. Cada empresa dessa gera uma, uma, melhor a economia e ela coloca a universidade no ponto central na sociedade. A universidade agora gera novas empresas, ela treina os estudantes que vão trabalhar nessas empresas para a população começar a comprar aqueles produtos, o que volta dinheiro para a universidade em forma de imposto, o que gera mais empregos. Então, é um ciclo benéfico onde a universidade tem um papel muito mais central do que em outros países onde o único papel é de formação de alunos de graduação, por exemplo. Então, enfim, nesse momento meu sonho virou ser professor e para mim também ficou claro que ser professor nessa área de LED não ia dar muito certo porque naquele tempo, então eu terminei em 2010, naquele tempo o LED já estava comercial, você já ia no mercado e achava lâmpadas da LED. E isso esse é o momento onde a universidade perdeu o papel dela porque quando virou um problema de otimização que as empresas estão fazendo aí a universidade tem que tentar achar qual que é o próximo a próxima onda o próximo então eu percebi que se eu quisesse ser professor eu teria que mudar de área e eu comecei a ficar interessado na utilização desse semicondutor para componentes eletrônicos agora. Eu vou explicar por que em alguns slides. E o grupo que estava se desenvolvendo mais rapidamente nessa parte de eletrônicas usando esse semicondutor que é o nitrito de galho era um grupo no MIT e aí juntou o útil ao gradável. Eu estava finalmente eu tinha achado a área que eu queria pesquisar e estava na universidade que eu sempre sonhei em estar então eu fiz a aplicação para entrar no MIT para fazer um pós-doutorado e acabou dando certo acabei sendo aceito para trabalhar justamente nesse grupo então aí foi acho que foi o quarto grande salto da minha trajetória foi quando eu fui admitido no MIT. Quando eu cheguei lá foi algo meio eu não consigo escrever porque eu ficava olhando para os prédios e eu eu tinha um negócio por dentro que eu falava não acredito que eu estou aqui sabe como é que como é que deu certo eu não sei mas mas deu então eu estava muito muito contente eu ficava olhando para todos os prédios eles têm os prédios em formas totalmente meio que aleatórias assim que é bem bacana você vê quase que eles não têm medo de brincar com essas coisas novas você está cercado de pessoas que são brilhantes outro exemplo de estar cercado de pessoas que são muito boas que te ajudam a aprender então a minha pesquisa ali foi a utilização desse semicondutor na área de eletrônica e o que eu fiz foi desenvolver essas nanostruturas aqui de novo é uma foto um microscópio eletrônico em a foto perpendicular do meu componente foi desenvolver essas nanostruturas são nanopilares de 200 nanômetros para melhorar a eficiência do componente o que isso fez foi que as perdas com corrente de fuga desse componente abaixaram de mais de 10 mil vezes por fazer esse tipo de nanostrutura dentro dele então vocês percebem você está fazendo uma modificação num componente numa escala nanométrica para ter resultados numa escala macrométrica então isso deu muito certo a gente acabou recebendo um prêmio do I3E como o melhor paper publicado no ano inteiro por causa disso e aí só reforçou o meu objetivo de ser professor especialmente nessa área de eletrônica combinado com essas nanostruturas então ali ficou muito claro para mim que era o que eu queria ser e aí eu comecei a pensar como que eu poderia ser professor e a o processo eu percebi que era algo uma das coisas mais difíceis que eu teria que fazer você tem que preparar um dossiê com o tipo de pesquisa qual que é a tua visão do futuro onde que você acha qual o tipo de projeto que você vai fazer no futuro quais são os cursos que você gostaria de criar que a universidade não tem da onde você vai tirar dinheiro para pagar aquilo porque o dinheiro não vem gratuitamente você tem que achar também então você tem que descrever tudo isso num dossiê as grandes universidades de pesquisa recebem mais ou menos 500 aplicações então são 500 PHDs com boas publicações que estão querendo ser professor então você tem 500 candidatos por vaga então dá mais ou menos 0,2% as chances não eram muito grandes mas eu sempre pensei alguém tem que conseguir aquela vaga alguém tem que ser escolhido é 0,2% mas alguém vai ser escolhido ali e eu nunca eu sempre pensei por que não eu então eu fiz era o meu objetivo eu falei eu vou fazer entrei de de cabeça nisso e então aí eu acabei dessas 500 aplicações as faculdades escolhem 5 para a entrevista e dos 5 a entrevista são 3 dias seguidos a primeira entrevista depois de uns meses você é chamado para a segunda entrevista mais 3 dias então bom eu enviei dezenas e dezenas de aplicações recebi algumas entrevistas e fui selecionado em alguns lugares e o lugar onde eu imaginei que eu poderia ser o mais ter mais sucesso ou conseguir fazer os projetos era justamente a escola politécnica federal na Suíça e acabou dando certo e foi aí que eu fui escolhido para ser professor na IPFL mais uma vez eu poderia contar para vocês que tudo deu certo uma história linda fantástico uau esse cara não é assim desde que eu entrei para fazer meu pós-doutorado no MIT que eu fiquei tentando ser professor em uma universidade foram 3 anos foram dezenas e dezenas de aplicações foram dezenas e dezenas menos 2 ou 3 de recusas até o primeiro ano nada deu certo nada deu certo até no terceiro ano começar a dar certo então as coisas olhando para trás parecem simples simples mas o caminho nunca é direto nunca é uma linha direta então o mais importante é saber não desistir ser persistente e saber olha é o que eu quero é o que eu quero eu prefiro estar trabalhando 15 16 horas por dia fazendo isso do que 8 horas no trabalho que eu estou lá sentado na minha mesa e estou olhando já para é meio dia e o cara está vendo se já é 5 da tarde então não é então para mim não tinha problema então tudo bem aí deu certo fantástico fiquei contente era o lugar que eu queria ir aqui você pode ver que a faculdade também está em um lugar muito bacana em frente ao lago Le Mans o lago Genebra então aqui está a faculdade inteira e as condições de pesquisa eram muito melhores do que as que eu tinha nos Estados Unidos então estava muito contente de estar indo para lá e também acabou tendo uma uma divulgação na mídia e eu não estou colocando isso por eu não me importo muito com esse fato mas o que é bacana é de ver que no fundo uma mídia que se interessa muito mais pela Miss Bumbum do ano seguinte ou por jogadores de futebol é bacana ver de vez em quando alguma coisa na área de estudo sabe então eu fiquei contente de ter uma certa divulgação nesse sentido então ótimo então ali foi onde eu comecei comecei o ano passado janeiro de 2015 e para mostrar um pouco da pesquisa que eu faço de novo a gente está tentando adivinhar quais serão os problemas daqui a 10 anos e tentando achar uma solução hoje e uma coisa que eu vejo era que esse semicondutor eu falei para vocês do impacto que ele pode ter na área de LEDs mas o impacto pode ser muito maior na área de eletrônica se você percebe o fluxo de energia desde a geração de exageração de energia distribuição e no consumo quando vocês colocam o teu laptop na tomada e tudo todos esses pontos tem perdas enormes e todas essas perdas estão ligadas à conversão de energia energia elétrica é a moeda de troca do termo de energia é todo tipo de energia que seja do vento ou do 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 solar do caramba do sol as vezes as vezes as vezes não tudo isso tem que ser convertido de uma forma de energia que você possa trocar e a moeda de troca é energia elétrica todas essas conversões tem perdas e esse semicondutor ele tem propriedades únicas que podem reduzir essas perdas em 15 ou 20% todas essas perdas só para vocês terem uma ideia é o equivalente a vocês terem 20 usinas de Itaipu ligadas a 100% da capacidade delas jogando energia fora todos os dias do ano não é não é uma coisa pequena é um potencial enorme de economia de energia que a gente tem e esse tipo de componente que a gente está estudando é exatamente feito para isso então como eu falei o componente que a gente estuda são os nitretos nitretos de galho e a família deles e eles hoje já estão mudando o mundo na área de leds qualquer led que você compra hoje no mercado tem nitreto de galho dentro dele não tem outro jeito de fazer isso e eles têm uma capacidade gigantesca na área de eletrônica de potência a área de carros elétricos ou outros conversores de energia então a nossa pesquisa hoje no meu laboratório é da utilização desse componente com essas nanostruturas que eu vim fazendo depois de muito tempo já então aqui a gente consegue mudar agora o componente em regiões específicas dele na escala nanométrica para ter resultados na escala macrométrica e aí uma vez que você conseguiu definir qual que é o melhor componente vem a questão como usar eles para a aplicação de energia sustentável como fazer a conversão de painéis solares ou de usinas eólicas porque não adianta nada fazer um painel solar super eficiente se a conversão de energia não é eficiente então esse é o lado que a gente está pesquisando e esse semicondutor com essa estrutura tem o potencial de chegar lá então esse ano a gente acabou recebendo um prêmio bastante bacana para desenvolver esse tipo de pesquisa então as coisas estão indo no bom caminho e eu até gostaria de falar para vocês se isso é uma área que motiva vocês se isso é uma área que vocês tem esse mesmo sonho que eu tenho considerem fazer isso considerem olhem vocês podem ver outras universidades podem ir na IPFL podem me contactar considerem fazer um PHD ou com a gente ou em qualquer outra universidade nessa área então deixo aqui essa possibilidade aberta e para vocês buscar vocês podem me contatar qual que é a visão a visão é que isso é um computador em 1954 isso é um computador que você tem hoje no teu bolso então esse é o nosso computador tudo isso foi possível por causa de um chip de silício por causa do microchip a pergunta que eu tenho hoje é será que no futuro a gente consegue fazer conversores de energia que fazem esse tamanho aqui em microchips de energia você imagina as novas possibilidades que a gente vai ter que a gente nem sabe ainda que vai existir você acha que em 1954 o cara falou vai virar um iPhone eu acho então essa é a nossa visão então se vocês compartilham a mesma visão a gente pode trabalhar junto a gente pode desenvolver essa área quem sabe mais alunos brasileiros estando nessa área a gente consegue desenvolver também essa área no nosso país então com isso eu queria concluir a minha apresentação e como eu falei para vocês eu queria fazer um resumo bem rápido é o último slide dos passos que eu achei importante nessa minha carreira então a primeira parte é a definição do teu objetivo o que você quer o que você quer ser o que você quer ter o que você quer fazer no futuro e isso pode ser em todas as áreas pode ser na carreira pode ser na área financeira pode ser a tua saúde tudo isso você pode definir um plano de carreira e sonhem longe se deem a liberdade de sonhar o quanto o quanto vocês quiserem eu costumo falar que na verdade quanto mais longe vocês sonham menor a concorrência é muito mais difícil ser um jogador de futebol do que ser um cientista tem muito mais concorrência então sonhem longe se dê a oportunidade de falar o que eu estou buscando qual que é o meu sonho e os objetivos são algo dinâmico vocês viram para mim começa no lugar e conforme eu vou caminhando eu vou achando outras coisas que me atraem mas o mais importante é ter um objetivo é saber onde vocês estão indo em todas as etapas da sua vida o que o objetivo faz é abrir os olhos de vocês para as oportunidades vocês já perceberam as vezes que vocês querem comprar um carro de repente você sai na rua você vê 20 vezes mais aquele tipo de carro não é que teve 20 vezes mais pessoas que compraram aquele carro só porque você decidiu o que mudou é o teu foco do momento que você decidiu comprar aquele carro quando você sair na rua aquilo está na tua cabeça e a mesma coisa para oportunidades quando você decidiu o que você quer você vê as oportunidades você começa a ter mais sorte do que antes segundo ponto é persistência não é porque deu errado o primeiro ano que vocês têm que desistir trabalhem duro achem alguma coisa que vocês têm obsessão você sabe que você pode passar 18 horas fazendo aquilo às vezes você pode falar puxa eu não sou tão bom tão brilhante quanto um outro cara mas se você é obcecado por algo você passa muito mais tempo do que essa outra pessoa e quando vocês conseguem uma grande etapa adiem um pouco de gratificação não fica pensando puxa eu entrei na Politecnico na Ecole Santale beleza você fica fica contente o primeiro dia mas no dia seguinte já voltou ao normal aquilo é a tua rotina agora qual que é a minha próxima etapa terceira parte é invistam em vocês mesmos fazem uma espécie de self R&D todas as empresas que querem sobreviver elas têm que ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento forte e não é diferente para a gente então eu pergunto para vocês quantos livros vocês leram no último mês qual o novo conhecimento que vocês adquiriram nos últimos 90 dias quanto tempo vocês estão passando por dia trabalhando no sonho de vocês vocês não precisam responder agora mas pensem nisso pensem nisso eu acredito muito fortemente que o salário de vocês é o reflexo do teu valor para a sociedade quantas pessoas você influencia quantas pessoas se beneficiam por causa de você eu acho que naturalmente as coisas se ajustam e você recebe o teu salário de acordo com isso então não tentem fazer um bypass desse não olhem para o salário tentem primeiro dar valor para a sociedade e depois as coisas vão se ajustar essa é o que eu acredito e para concluir eu pergunto para vocês se é tão fácil por que ninguém faz o que eu acredito é que existem limitações e a maioria das limitações são impostas por nós mesmos qual que é a primeira desculpa que o cara vai te falar quando você perguntou se ele leu quantos livros ele leu ele vai falar zero ele vai ele vai te falar eu não tive tempo essa é a maior desculpa já inventada na face da terra para mim quando eu estava preparando essa apresentação eu dei uma olhada na média de tempo que o brasileiro passa na frente da televisão são 4 horas e meia para a criança e 5 horas e meia 5 horas e meia para a criança e 4 horas e meia para adulto eu vou colocar 5 horas em média por dia que a pessoa passa na televisão primeiro conselho que eu dou chega em casa pega a televisão e joga no lixo não eu não estou pega se vocês moram no alto mas joga fora joga lá embaixo vocês acabaram de ganhar 5 horas por dia ou 2 meses e meio por ano que eram perdidos vocês têm agora então isso para mim é uma grande desculpa outra grande desculpa é o cara chegar em casa e falar puxa eu estou cansado não é que você está cansado você está acostumado a falar que você está cansado aí qual que é o método de descanso ligar a televisão e ficar descansando como se esse fosse o método de descanso puxa a televisão está ali você na verdade deixou de pensar em um monte de coisa porque a TV está só bloqueando a sua vontade própria de pensar nas coisas e aí você chegou meia noite você fala beleza vou desligar amanhã começo o dia e aí começou a roda no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa estou cansado não é uma questão de que está cansado é uma questão de rotina se a tua rotina for chegar em casa e ir uma hora para a academia uma hora você colocar uma folha em branco na tua frente e falar onde que eu quero chegar você começa a fazer isso depois de uma semana é o que você faz é a tua nova rotina vocês têm 5 horas extras eu não acredito que vocês passem 5 horas por dia mas vocês entenderam o ponto a maioria das preocupações que a gente tem elas nunca acontecem a pessoa às vezes fica pensando puxa mas como é que eu vou conseguir abrir minha empresa mas eu não tenho experiência nisso mas eu não tenho para de pensar isso vai e faz vai e faz se você não tem experiência você vai aprender e aí a pessoa fica pensando muito mais em termos negativos positivos e acaba não fazendo nada e eu acredito que a grande parte das invenções mais úteis feitas na sociedade foram feitas por pessoas normais não mais inteligentes que eu ou que vocês só gente normal então todos nós temos essas opções então com isso eu gostaria de concluir essa apresentação espero que vocês tenham aprendido alguma coisa eu desejo sucesso para todos vocês espero que estejam um pouquinho de tempo para vocês fazerem perguntas então muito obrigado a minha pergunta está um pouco filosófica mas essa semana eu li sobre um lutador de MMA e ele disse que é porque você está falando sobre a sua trajetória ou seja você teve vários montes que você foi subindo e não subindo e essa sim desceu ou subiu ou subiu então esse lutador ele disse que ninguém tinha falado para ele que ao subir um monte que não tinha nada lá então eu gostaria de saber com você porque às vezes a nossa trajetória é tão desgastante que quando a gente chega a gente pensa poxa será que valeu a pena será que será que tinha que ter feito tudo isso para chegar aqui e ver que não era tudo isso gostaria de saber de você como conceito da vida para a gente se a gente corre risco realmente de lutar para antes chegar lá e ver que não era tudo isso ou se a gente realmente chega e pensa poxa esse topo é bom mas e o próximo onde eu posso chegar a gente ainda continua sonhando ou a gente se decepciona o que eu acho que tem do jeito que eu vejo tem um problema meio fundamental nessa forma de pensar porque essa pessoa ela tem um ponto onde ela quer chegar e acabou o que eu falei é o dinamismo do teu objetivo eu estou buscando é quase que você tem a cenoura na tua frente você não para quando você chegar no teu primeiro objetivo talvez tenha sido entrar na pole você começa a pensar puxa agora que portas que isso me abre e você coloca o outro você nunca vai deixar de vai ter uma deficiência de novos objetivos você sempre está querendo algo novo o que eu acredito finalmente é que a felicidade nossa não está ligada aonde você está mas sim a tua derivada quanto você está evoluindo então onde você chegar quando você chegar você pensa o que eu quero fazer hoje agora eu tenho eu não vou falar o que eu tenho mas na minha cabeça eu não cheguei em lugar nenhum ainda porque na minha cabeça eu sei agora onde que eu posso chegar e eu estou super excitado porque eu vou eu sei que vai e vai dar certo então não pense em um ponto não é um morro quando você chega no topo de um morro você vê o mais alto na tua frente mas você precisa chegar lá para ver o próximo então continua traçando a trajetória para frente mais perguntas não sei se eu só queria pedir para quem fosse fazer pergunta tanto para essa quanto para os próximos para levantar a mão para a gente poder ver não ficar bagunça e falar o nome da faculdade e o seu nome para a gente ter uma noção também eu sou o seu oposto eu fiz engenharia porque é medicândia então sabia que eu não queria fazer medicina e levei um tempão até descobrir que vocação eu tinha e talvez muita gente aqui esteja em uma situação semelhante a minha talvez não de monte de carrinho talvez ela tenha eu desmontado que eu lembrava mesmo que eu não tinha botar de copo eu saio com a lâmina eu saio falando que o troço você fez engenharia é por discurso 6, 7, 8 anos até descobrir o que eu queria fazer e você nem tocou e você nem se desde pequeno tivesse o sonho de chegar na MIT quanto tempo você levou e disse não é isso que eu quero fazer porque talvez seja importante para eles entenderem que dessas cabeçadas no início é meio normal mas isso eu volto para a frase que o Steve Jobs falou tudo fica muito claro quando você olha de trás para frente esses pontos nossa eles se conectam perfeitamente e se eu não tivesse falado para vocês dos meus baixos vocês iam falar esse cara é um gênio na terra nossa não sou de jeito nenhum o que o que o que ele falou é totalmente certo você pode ter uma fase uma pessoa de extrema sucesso aqui que demorou 7 ou 8 anos para achar onde queria só que o que eu imagino que você fez você nunca pegou essa a opção mais fácil fala puxa eu vou trabalhar nesse banco aqui beleza não você continuou buscando e até você achou o que você queria eu eu tinha esses gostos mas nada estava claro para mim puxa é o que eu vou ser você é um cientista não é o que eu queria ser então quando eu falo que o objetivo ele é importante no começo qualquer que seja ele porque ele te guia você sabe você está indo numa mesmo que o objetivo seja eu quero definir o que eu quero ser ótimo então eu vou fazer o máximo de coisas possíveis em paralelo para eu achar o que eu quero ser isso faz parte de um objetivo você sabe onde você está querendo ir a coisa mais importante é saia da tua zona de conforto a tua zona de conforto só vai expandir quando você sair dela e aí você fica acostumado com a nova zona de conforto quando você vê você está mais confortável com outras coisas você sai de novo quando você olha para trás você está confortável com quase tudo não tem mais nada que te faz que te faz merda então isso é o que eu penso meu nome é José Carlos eu faço doutorado também na Universidade de Birmingham lá na Inglaterra e eu queria saber a respeito da pesquisa em toda a sua trajetória em vários grupos de pesquisa que você já trabalhou provavelmente eles são diferentes são maneiras diferentes de abordagem mas todos eu acredito que são centros de pesquisa de referência assim no mundo são de alta qualidade com relação ao Brasil tem alguns grupos de pesquisa muito bons também mas a gente vê claramente que é um nível meio que desproporcional assim o que o Brasil precisaria fazer quais as medidas tanto políticas social estrutural para não copiar a maneira como as pessoas como os pesquisadores fazem pesquisa fazem ciência no exterior na Inglaterra nos Estados Unidos na Suíça na Alemanha na França mas o que o Brasil precisaria fazer quais seriam as próximas etapas do Brasil essas etapas importantes para o Brasil conseguir desenvolver essa área de pesquisa de ciência então eu acredito que tem a maioria das etapas está ligado ao meio político tem várias coisas que deveriam ser feitas na parte legislativa que poderiam ajudar então tem dois problemas um e eu estou tentando simplificar e não é simples a primeira coisa que eu notei nas faculdades no exterior é esse papel central da universidade na sociedade é o fato da universidade estar criando novas tecnologias a partir dos professores porque os professores podem fazer isso não tem nada hoje como professor eu posso criar quantas empresas eu quiser eu posso ter quantas patentes eu quiser isso é fundamental porque é como uma startup você contrata um CEO você tem que dar parte da empresa para ele porque senão ele vai para outra empresa você tem que ter quase que um benefício pessoal naquilo que você está fazendo para você colocar as 20 horas por dia que você precisa para fazer aquilo dar certo então eu acho que vários países tentam impedir seus professores ou pesquisadores de ter o benefício próprio e eu acho que a sociedade paga muito mais do que se deixasse ele ter quantas empresas ele quisesse porque ele vai estar criando empregos depois a faculdade é também o lugar onde vai você estar preparando os alunos para ir para lá se você faz um doutorado no Brasil você não tem muitas opções de trabalho a não ser ser professor quando você vai para a Vale do Silício a maior parte dos empregos em startups são empregos a alto salário são empregos pagos eles só procuram doutorados o PHDs porque não o aluno de bachelors ele não tem o que é necessário você aprende muita coisa numa faculdade de pesquisa é impressionante então eu vejo que as esse tipo de de bloqueio às vezes na parte legislativa de deixar que as pessoas se beneficiem isso também isso é uma parte a segunda parte é a gente infelizmente precisa de dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa então tem uma hora que o governo tem que decidir ok nós vamos investir uma boa quantidade de dinheiro nessa área e talvez fazendo por exemplo em Singapura eles tem um acordo com o MIT onde os professores passam alguns meses por ano em Singapura e para desenvolver essa parte nesse nesse tipo de semicondutor isso está sendo desenvolvido super rápido só que o governo ele estava committed para criar essas relações mas para colocar dinheiro localmente para que eles estivessem em laboratórios desse nível então eu acho que tem uma tem que ter uma certa vontade de querer investir nessa área o país de forma global e de repensar a forma que os cientistas ou pesquisadores fazem em termos desse benefício pessoal então isso são alguns pontos mas é uma questão muito mais complicada de poder responder em dois minutos obrigado meu nome é Daniel eu sou doutorado em matemática aplicada na Universidade Técnica de Munique e na sua palestra você empatizou bastante essa visão de futuro de ter uma ideia de onde queremos chegar em 10 anos mas hoje na academia a gente vem muito dessa cultura do publish or publish também se necessário você ter resultados a curto ou médio prazo eu gostaria de saber como você concilia esses dois objetivos que muitas vezes são complicados o que você faz é totalmente depende só de você se você quiser entrar nessa onda do publish or perish é a tua opção você pode fazer isso mas você tem uma oportunidade única de tentar será que eu posso adicionar valor será que tem algum problema que eu eu não quero entrar nessa onda você pode achar um meio termo você pode falar olha eu estou nessa eu estou publicando bastante mas eu sei onde eu estou indo eu acho que depende do que você decide fazer eu não estou pessoalmente não estou interessado nisso eu estou interessado em fazer alguma coisa que eu quando eu desapareço eu falo bom eu deixei alguma coisa aqui de útil então eu acho que você pode decidir o que você como você vê isso desculpa você comentou a parte política eu acho que além de ter todo esse marco uma estratégia o Brasil sofre uma epidemia de interrupções políticas em média o que o outro fez no sério você sabia o norte você não sabia qual era a estrada que você pegava qual era as curvas e as as redes para ver e nós hoje sofremos uma epidemia chamada o que o outro fez no sério eu quero que tenha uma coisa e em países desenvolvidos isso é uma consideração negativa que aqui tem políticas de longo prazo aqui uma universidade tem dezenas centenas algumas centenas de anos e a política dela é aquela a visão dela é aquela eu já vi com o paulistano e brasileiro que enterrarem eu sou falando da sua especialidade eu sou falando uma coisa bem básica enterrarem máquinas que iam fazer um túnel que ia resolver um dos problemas graves em São Paulo que é o trans enterraram que o prefeito seguinte eu não quero que eu botar o nome do outro nesse túnel e enterrou junto com as máquinas fala a mesma coisa na educação se você ver a quantidade de políticas é claro que o professor não pode ser só professor é claro para todo mundo só que há foi o outro governo que fez nós sofremos no Brasil uma falta de continuidade nós não pensamos no Brasil que tem só 500 e poucos anos nós não pensamos que o Brasil terá 2 mil anos em algum momento eu acho que isso a política é importante mais do que a política a continuidade de alguma política porque o pior é não ter nenhuma é pior do que ter uma é um muito bom ponto então vocês como líderes futuros acho que são coisas importantes para ter na cabeça e tentar 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 fazer alguma coisa de outro a gente não nasceu aqui para ser rico ou para fazer dinheiro de dinheiro a gente nasceu para a vida tem que ser algo excitante tem que ser algo mais alguma pergunta sim meu nome é Victor eu venho da escola de técnico da Universidade de São Paulo eu faço agora tudo no futebol na Santa Maria de João eu gostaria de te perguntar quando você disse que você já tinha um plano já traçado uma direção já você já sabia o que você queria fazer eu queria saber se você focava seus esforços em seguir só esse objetivo por exemplo na sua faculdade você tinha algumas matérias que talvez não eram relacionadas a algo que você gostaria de fazer no futuro eu queria saber como você equilibrava seus esforços diante a isso se você estava bastante focado no seu objetivo só fazendo atividades extras ou matérias relacionadas a isso ou você tentava aprimorar seu conhecimento em todas as matérias de uma forma mais vantada eu fazia como você seria seu objetivo eu entendi eu tentava maximizar as coisas que eu gostava de passar a tempo fazendo então uma das questões quem foi para a Ecole Polytechnique acho que vai saber do que eu estou falando quando eu cheguei lá o pessoal falava mal de um certo curso de matemática longo que você tinha no segundo ano e dos da turma anterior dos 13 brasileiros que foram para lá 11 foram reprovados são 13 brasileiros todos estavam entre em primeiro colocado nas universidades de onde eles vieram foram reprovados nesse curso de matemática o que o conselho deles era não pega isso faz qualquer outra coisa mas não pega isso e aí você se encontra para mim matemática eu preferia passar 10, 15 horas estudando matemática do que uma estudando biologia mas é uma coisa pessoal e eu quando alguém me fala que não faz uma coisa é é o que eu vou fazer então foi exatamente o que eu fiz peguei ele estudei mais do que qualquer outra coisa e no final fui um dos que conseguiu passar não fiz matemática antes não fiz eu não estou falando de novo considero o cara mais normal que tem só que eu acho que o nível de obsessão que eu tinha o cara me falou você não vai conseguir você vai ver então eu até gosto quando alguém vem e me fala que eu não vou conseguir essas coisas que eu desenvolvi no meu PHD eu me lembro muito bem minha primeira semana um dos professores falou isso aí é alto risco não vai dar certo não vai isso a gente já sabe não vai dar certo aí eu olhei pra ela um ano e meio depois a gente tinha tinha se desenvolvido não é sempre que vai dar certo isso mas o que eu acredito é se essas coisas de obsessão são coisas que te passa mais tempo fazendo aquilo quando você passa dois, três dias fazendo alguma coisa que você detesta talvez seja a hora de repensar às vezes você tem que fazer uma coisa que você não está muito ao fim mas que não seja algo contínuo que não seja então eu sempre tentei fazer mas eu tenho outros interesses eu fiz curso de arte porque eu gosto disso também não necessariamente vão me colocar nesse meu objetivo mas são coisas que eu gosto de passar meu tempo qualquer coisa que você faça você tem que aprender e são coisas que te dão prazer e te levam pra frente essa é a minha como eu penso bom dia eu sou Arthur Carvalho faço engenharia aeronáutica Arthur Carvalho faço engenharia aeronáutica na USP no Brasil e aqui estou tomando um duplo diploma na Ecole Central de Paris e a minha dúvida é sobre o PHD especificamente porque eu não me decidi se eu quero ou não fazer então eu queria saber primeiro quais são quando você faz um PHD quais são os caminhos que você pode traçar além da pesquisa e virar professor e se dependendo dos caminhos que você faz se realmente vale a pena porque eu li a respeito e eu vi que por exemplo hoje em dia tem profissionais que fazem o PHD e vão pra indústria e se sentem mal porque às vezes não era necessário ter feito aquilo ou empresas que não pegam profissionais superqualificados então eu queria saber a sua visão sobre isso ser professor na verdade é o caminho mais improvável que você tem então você tem que estar certo que é o que você queira fazer tanto na Suíça quanto nos Estados Unidos e em outros países o PHD é contratado pra startups como eu falei antes a maioria das empresas elas estão buscando esse tipo de profissional porque você tem uma bagagem muito maior do que você tem na graduação se você terminar a tua graduação e falar puxa eu conseguiria ter o mesmo emprego o teu nível de crescimento ele já está definido pela bagagem que você tem se você tiver feito um PHD aquilo é uma opção você tem milhões de outras o Bachelor ele nunca vai ter as opções que você teve eu acredito que a bagagem que eu tive depois do meu PHD mas é incomparável com o que eu tive sempre só que pra mim estava claro que era onde eu queria ir então tem várias outras opções eu acredito que o conhecimento que você ganha é muito maior do que sem isso mas não faça por fazer porque você não vai fazer direito se não está claro pra você faz um estágio científico fala assim eu fiz isso às vezes você passa dois, três anos pra descobrir o que você quer e aquilo foi a melhor coisa que você fez a tua vida é muito mais longa do que ficar pensando puxa eu vou gastar dois anos pra fazer isso às vezes definir onde você quer ir é a melhor coisa que você pode fazer então antes de fazer isso passa um estágio faz um estágio em universidades que tenham essa área que você quer é isso que eu quero e aí começa a clarificar a tua ideia então esse é o meu conselho bom eu acho que essa foi a última pergunta eu queria agradecer a todos e desculpa não sei se eu passei um pouco do tempo obrigado 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 obrigado